Fala galera, ligando a Peggy Me Play, quem fala com vocês é o Lipe, estamos aqui com Overwatch, jogando a beta, então vamos nessa, começar o round aí, o pai vai comer, vamos ver essa delícia aqui, como assim, não entendi, nosso objetivo é bem claro, nós temos que defender esse ponto aqui, defender esse carro aqui boladão, e o pau vai começar a comer daqui a pouquinho, na hora que acabar ali, aquela contagem regressiva, então vamos nessa, lembrando que nós vamos defender ali, eu não vou ficar muito distante aqui do ponto não, vamos esperar aí que o pau vai comer, esse joguinho aqui que por sinal está muito viciante de se jogar, essa delícia, Vamos ver qual é aqui, vamos ver a sacanagem, vamos esperar os caras virem, né mano, na tranquilidade, colocar aqui uma plantinha aqui, ó, e rapaz, plantinha, do jeito que eu falei, parece que eu estou jogando planta versus homens, né, que viagem, ó lá, ó lá, ó lá, ó, um foi, ó, ó, e rapaz, Nossa, eliminei um, ó, eliminei dois, malé, que viagem, olha, mostrando aí, ó, estou jogando com esse personagem aqui, ó, que na minha opinião esse aqui é um dos melhores, né, dependendo se vocês vão ver o usar, né, O certo era ter um botão pra correr, né, meu, tem um personagem que ele corre também, mas na minha opinião a maioria dos personagens deviam correr, né, Deixa eu ver, nossa, rapaz, ó lá, o cara fica ativado no bagulho, putz, era bater maté do cara, hein, Que viagem, vamos continuar com o nosso personagem mesmo, ó, aí, vamos continuar, Aqui, logicamente, esse vídeo aqui vai ser só jogando com esse personagem, né, ó, é tipo o nosso especial assim, ó, seria o especial, Então, joga uma, tipo uma roda que vai explodir, ó, matou três, né, mané, e rapaz, o cara aqui, ó, Rapaz, matei três ali, que viagem, olha o cara do jeito que foi, olha que miserável, ó, Olha que viagem, Esse jogo aqui eu ia gravar bastante vídeo dele, mas ontem eu tava jogando, tinha algumas partidas que tava com bastante lag, Daí eu não achei interessante jogar, pra ver com vocês, né, Tem um cara lá embaixo, Esse cara aqui, por sinal, tá muito boladão, e rapaz, o cara vai vir que vem, hein, venha, Tá vendo, os caras, eles ficam, ó, eliminei ainda, Os caras, eles ficam, tipo, combinando, os poderzinhos, meu, Esse jogo aqui, jogando, ó, ia, nossa, Esse jogo aqui é lógico, né, jogando em equipe, é muito mais fácil você ganhar, né, Essa delícia. Ah, mano, travei, mano, Fiquei travado naquela, num especial doido, Nós vamos perder, hein, Nós vamos perder, Nós vamos perder, Deixa eu pegar aqui uma vida aqui, Eu vou ativar o super, Vamos lá no carrinho, Eliminamos aí, Certo, ele tem matado bem mais do que um, né, De preferência, Mas sonhar é de graça, né, Deixa eu falar, tá bem ao pezinho esse cara aqui, hein, Ah, eliminei o cara ainda, tá bem ao pezinho, hein, Nossa, é eu mesmo, eu me, se explodi, Nossa, que viagem, Esse aqui não corre, os caras estão combinando muito bem ali, os especiais, hein, Putz, Olha, Esse cara aí, praticamente, eu acho que ele é o quê? Que um defensivo, ele é de suporte, Ih, rapaz, perdemos já o primeiro round, Na verdade, o que ferrou mesmo foi esse cara aí, né, Olha lá, haha, jogada da partida ali, Foi aquela hora lá, eu acho que eu explodi os caras, né, Não foi? Que eu explodi, acho que três, Olha, o primeiro vídeo desse joguinho aí, Violento aí, já com jogada da partida, hein, Olha aí, eliminei três, ou foi quatro aí, Delícia, hein, Vamos aí, começar mais uma sacanagem aí, ó, E agora nós vamos atacar, né, Lógico que eu não ia gravar só aquela partidinha ali, né, Que a partida foi quatro minutos e pouco, pô, Quase cinco minutos, Seria interessante pro canal, né, Fazer um vídeo tão curto assim desse jogo, né, Então, da outra vez nós defendemos, Agora nós vamos atacar, Você é louco, eu vou colocar pra você num vídeo aí, De quatro minutos, já tem o cara ali, Que viagem, hein, Quatro minutos aí, dislike, né, mano, Lógico, em outro vídeo, né, Outro vídeo aí, como, Os vídeos de Dash, que é do Shure, Aí até que vai, Mas agora esse aqui, mano, é, Matamos, Esse aqui não, né, Eliminamos o cara, Os caras vão vir aqui, esse pai, Eu sempre deixo esses bagulhos espalhados aqui pelo mapa, Porque sempre é bom, Mas se ele quer atacar, tá, Mas como que nós vamos fazer isso, pô, Se os caras não rusharem, mano, Vai ter como atacar, viu, Deixa eu amar um bagulho aqui, Esse caso do cara vir, Mas mete bala nele, Os caras tão moscando, mano, Nós temos que atacar essa merda, mano, Mas não pode ficar o cara lá em cima, Não, não pode ficar recuado, Não pode ficar recuadinho, mano, Nós temos que ir lá, É onde que os caras tá, pô, Senão não adianta, Ih, rapaz, Deixa o cara fazer uma multi-kill do cacete, Deixa ele vir aqui, Que eu jogo um bagulho nele, Ih, rapaz, Ih, o cara, Ih, rapaz, Nossa, aí também, Pelo amor de Deus, né, Veio geral ali, Os caras tem que rushar, Mané, O time não tá rushando, Tá vendo como que é, O time inteiro tá junto, Ixi, Esse passar daqui vai ser a jogada da partida, Já tô até vendo, Já estou até vendo, Olha o corno aqui, Espero que o especial aqui dê algo bom, Pelo menos, Aê, matei três, hein, Os caras não vão rushar, Mano, Os caras vão ficar presos no respawn, Mano, Quem for jogar esse jogo aqui, Pelo amor de Deus, Vão no objetivo, Vocês não vão ganhar a partida, Se vocês matarem geral, Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, Ó, tá vendo como é que é, Ó, Os caras tão, Eita, Rapaz, O cara lá embaixo, Os caras tão tudo, Tudo nessa merda aqui, Tão tudo recuado, Pelo amor de Deus, Ah, Pelo amor, Os caras pensam que se você matar, Rapaz, Os caras pensam que se você matar, Vai dar merda, Opa, Vamos recuperar nossa vida aí, O que que tá atirando em mim, O que que tá atirando em mim, Rapaz, Recuperar nossa life aí, Caraca, Mano, A partida vai ser rápida mesmo, Ah, Mosquei também, E, Rapaz, O cara deu um homem, De novo, E essa partida aqui vai ser rápida, De novo, De novo, Que viagem, Ninguém ataca, Vai dar essa merda mesmo, Olha aí, Olha aí pra isso, Se liga nesse time, Cara, Olha aí, Olha, Esse cara aqui tinha que avançar, Junto com a gente, Tá vendo, E nós atacando os caras, Nós atacando, Mano, Eliminou até um cara ali, Aí vamos vir aqui com o super, Né, Os caras, Retardados mesmo, Ah, O bagulho vai destruir, Olha aí, Que merda, Mano, Que merda, Essa merda aqui, Acabou destruindo nosso bagulho, Putz, Mano, Destruiu nosso super ali, Que viagem, Olha que lixo, Nós vamos perder mesmo, Olha aí, Deu até especial o cara, Perdendo galera, Os caras é burro pra caramba, Em vez de ruxar, Olha lá, Derrota, Perdemos, Os caras é um animal, Em vez de ir, Ruxa nessa merda, Os caras não ruxa, Ficou preso no respawn, Olha aí, A brisa, Olha lá, De novo, Jogada da partida, Oh yeah, Espero que vocês gostem desse vídeo, Se inscrevam no canal, Deixa um like, Se possível, Favorito do vídeo, Qualquer dúvida ou sugestão, Deixem nos comentários, Olha lá, Oh, 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 Caraca, Duas vezes, Guys, Duas vezes, Jogada da partida, Olha, Eu fiz 10 eliminações, Que delícia, Caraca, Oh, Geral votou em mim, Oh yeah, Então, Nos vemos na próxima, Valeu, Falou, E aí,